De lá, e chegamos aqui na Pituba. Aqui, o praia da Pituba, tem a parte dos portos, né, as quadras. Jardim dos namorados. Jardim dos namorados aqui, a praia dos namorados. Água de coco, o mar tá lá. E vamos caminhar um pouquinho mais, né, Marcelo? Bora. Vou mostrar pro povo aqui esse marzão lindo de Salvador. Você que não conhece aqui é Palma, aí ó Palma. Aqui é Pituba. Ali, meu antigo apartamento. Olha que legal, o praia da Pituba, aqui na Orla de Salvador. Belo domingo, maravilhoso, todo mundo curtindo, tranquilo. Isso se chama-se buzu aqui em Salvador. É o buzu. É o buzu, pra quem não tem bem, será? A maré tá barra. Olha que lindo. Eu fiz um adorzinho da Ribeira, a Ribeira também é muito. Não, a Ribeira, eu quero ir lá tomar um sorvete na Ribeira. É top, né, Marcelo? Olha que moto lindo, é só apaixonar por moto. É baratinho. Né? Isso, ela tá... Vamos descer por lá, porque eu quero pegar essa... Ainda pegar um pouquinho aqui, né, dessa parte da Orla. Ah, foi a minha vida toda, eu fui aqui. Né? Aqui na Pituba. Eu moro. Eu também tô ali. Atravessava e meu local de caminhada. Aqui, essa era a minha vista. Aqui em Salvador, logo de manhã quando eu acordo. Pituba. Muito legal. Água de coco, hein, Marcelo? Muito bom. Nossos caminhados pra igreja, Marcelo? É, vamos lá. Vamos na igreja, Marcelo? Essa hora tem o cu da manhã, a gente vai lá. Bora, boa. Vamos lá. Vê tio Jorge. Tio Jorge. Tio Jorge. Não, nem fala, nem fala. Dá off. Dá off. Pra não estragar o nosso vídeo. Então, gente, olha o mar. Ai, vamos descer aqui, Marcelo. Isso deve estar legal pra pegar polvo, meu. Polvo? É. Gente, como é que um cara que ama tanto cachorro e vai comer polvo? Não é bicho nenhum, meu. Ah, peraí, para, né? Aí, eu já tô. Bom, incrível, por incrível que pareça, vocês já estão de olho no celular. Mas, aqui, deixa eu mostrar só um pouquinho pra vocês, porque a gente tem que ter a segurança também, né? Baixa, baixa, baixa. Olha. Vou mostrar só um pouquinho da praia pra vocês e vou desligar, porque eu preciso guardar o celular. Aqui, dá um tom por causa de garopinha. Garopinha, peixinho, é? Peixe, peixe, garopa. Garopa, aquela que vem na nota de 100 é a garopa. Ah, garopa, certo. Essa garopa aí é que eu gosto. Essa eu conheço. A de 100, né? A de 100. É. Olha que delícia. Praia da Pituba. Olha que delícia. Eu vou descer com o Marcelo pra... E aqui também nós trouxemos umas moreias. Tá muita moreia aqui, assim, nesses pontos, assim, de pedra. Aqui a gente chama Caramuru. Hum, Caramuru. É, a moreia, é a moreia. Muito peixe, o palhaço. A vida é uma aritmática conservada. Você aqui, você vai achar Vina 1, né? Você acha muito bonito. Um bocado de garanguejinhos, tipo, da região. Nossa, tem pedra. Ali, naquela pedra, ali, ali, os furos de pedra. Olha, né? Aquela pedra, ali. Olha ali? Ali, preto. A bolona, os furos de pedra. Não sabia, não, mas... Esse preto aí, ó. Esse é o sururu. Só que é um sururu de pedra. Não dá o animal suficiente, tipo, assim, como. Não, vamos finalizar com essa vista linda. Que a gente vai fazer potinha também agora. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.